E no vídeo de hoje nós vamos descobrir se o Xiaomi Mi 9 Lite é realmente bom para jogos. Pra você que tá doido pra comprar ele, mas fica... Rapaz, e será que ele vai rodar meu joguinho de boa, véi? Será que ele vai jogar PUBG, Free Fire, Fortnite? O mais recém-lançado, Calfdur, né? Que agora o negócio é Calfdur. Eu mesmo sou o melhor jogador de Calfdur do momento, né? Foi lançado agora... Ontem, antes de ontem, acho que dia 3, dia 2, dia 3 mais ou menos do 10 de 2019. E tá, sim, fazendo a galera... Ih, rapaz, dá uma briga terrível aí quem é o fã de PUBG e desses outros jogos. Pra ver qual é o jogo melhor, né? Mas hoje a gente não vai entrar nesse mérito de qual o melhor jogo. Hoje nós vamos falar sobre esse rapazinho aqui, o Mi 9 Lite. Que tem uma tela legal, uma tela bonita, né? Uma tela AMOLED com resolução Full HD+. Tem um processador intermediário, que é o Snapdragon 710. Não é o melhor da linha 700, né? O mais básico ali. Mas, sim, que consegue entregar uma performance legal pro sistema. Ele é muito rápido, ele é fluido, ele é isso, ele é aquilo. Mas, eu quero ver, a gente quer ver, é na real mesmo. Como é que ele se comporta rodando jogos. Jogos pesados, jogos de tiro, jogos disso, jogos daquilo. E lembrando que vou gravar o jogo direto, direto do aparelho. O aparelho, o aplicativo próprio da Xiaomi, vai gravar o que tá passando aqui dentro. Então, isso consome mais processamento dele. Consequentemente, sem estar gravando a tela, o desempenho pode ser ainda um pouquinho melhor. E lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, né? Já se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos. Clica no gostei, clica logo agora pra me ajudar, pra me incentivar a trazer mais vídeos pra vocês. Lembrem-se também que tem links na descrição, caso você queira comprar diretamente aqui no Brasil. Sem taxa, sem nada. Comprou, dividiu em 10 vezes se quiser e recebe na tua casa muito rápido. Tudo bem? Então, galera, é o seguinte. Eu não quero ninguém tirando onda de mim. Eu não quero ninguém me zoando. Se por algum acaso... Eu morrer no jogo aqui... Olha aí, se eu passar vergonha, eu vou mandar o editor tirar, viu? Eu vou mandar o editor tirar, que eu não vou estar passando vergonha toda vez aqui no canal, rapaz. Toda vez que eu vou fazer teste de jogos no celular, eu me lasco. E a galera fica me zoando. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Vamos, deixa eu começar. Vou colocar pra começar a gravar a tela aqui, o aplicativo próprio da Xiaomi. Bom, já estamos aqui com o PUBG aberto. Vocês querem saber qual a resolução que ele tá rodando? Olha só, aqui em gráficos, o máximo que ele consegue é isso, ó. Ou HD no alto, aqui não vai, HDR, ou no suave no Ultra, tá? Ou suave no Ultra. Então, é basicamente essa a qualidade com que ele consegue rodar, como vocês podem ver. O que não é nada muito evoluído, mas, né? Mas, sim, é uma qualidade realmente boa. Vamos aqui, vamos fazer o seguinte. Eu não vou jogar Battle Royale, por quê? Porque toda vez eu me lasco e aí vocês ficam me zoando e demoram pra caramba também. Eu vou jogar um jogo aqui que eu mato pelo menos uns 30 aqui, rapaz. Vamos lá. Vamos começar uma partida aqui. Tomara que os caras que... Ei, deixa o lado aí. Tomara que os caras que venham jogar comigo seja tão bom quanto eu, viu? Ô, Danilo, eu vi, viu? Eu vi, Danilo, o que você botou aí? Você botou um meme me zoando. Faça isso não, por favor. Eita, já comecei e foi atirando aqui. Esse botão... Ó, esse botão aqui tá estranho. Esse botão de atirar, eu não tô gostando dele aqui. Eu vou botar ele, mas... Eita, mas ainda vai começar o jogo, não vai dar tempo. Bora, bora. Ah, deixa pra lá. Bora assim mesmo. Team Match. Team Match. Bro, let's go. Vambora. Vambora, chega. Joga derrotando aqui. Detonando, querida. Vem, chega. Chega. Opa. Ó, 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 ó. E morreu. Eita, já morreu. Já comecei morrendo. Desgrama. Não, mas deixa. Pera aí ainda. Pera aí, deixa eu abaixar só um pouquinho o volume aqui. Eita, desgrama. Tô dizendo que esse botão tá errado, mano. Esse botão tá no lugar errado. Mas tem nada não. Ó lá, ó lá, ó lá. Que burrico. O botão. Certeza que é o botão. Eita, sério. Já tá assim, ó. Ele não vai matar ninguém, não, né? Ó lá, ó lá. Como você é burro. Não tô gostando disso, não. Eu não tô gostando disso, não. Tem alguma coisa errada aqui. Ó o botão. Esse botão aqui, certeza. Pessoal, mas vamos prestar atenção aí. Esse botão aqui tá complicado, rapaz. Esse botão acho que tá com problema, viu? A posição dele aqui tá totalmente errada. Totalmente. Só pode ser isso. Vamos prestando atenção aí, pessoal. Vamos prestando atenção aí. Como é que ele tá se comportando. Como é que ele tá se comportando. Rapaz, véi. Que isso? Aí, tem alguém ali. Tem alguém ali. Apare... Ficasse escondido. Não aparecesse não. Ficasse escondido, por favor. Ó lá, ó. Ó, é. Vocês viram? Ah, é assim. Hum, é assim. É. É assim, então. Vai, vai. Aparece aí. Aparece. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Apareça. Olha, eu matei? Eu nem vi se eu... Eu morri. Rapaz, como é que pode, rapaz? Eu pensei que eu tinha matado o cava. Ah, miséria. Ah, ah. É assim, né? Hum, é assim, filho de uma égua. É assim, filho de uma égua. Dois mil anos depois. Aí, rapaz. Você tá pensando o quê? Que eu ia me humilhar? É, você pode me humilhar uma vez. Duas. Até tre... Até... Só de seis, ó. Eu só aceito seis. Passou de seis, aí eu já me estresse. Já, ó. Eu já chego fuzilando assim, ó. Ó. Aparece aí? Aparece? Você parece burro? Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Eu já falei, rapaz. Se for pra aparecer desse jeito, se escondam. Não venha, não. Isso, cara. Mas, sério. Hoje eu tenho alguma coisa errada com meu dedo aqui, bicho. Na moral. Ei, sai daí, sai. Não quer morrer de novo, infeliz. Ah, é um bonzão, né? Ah, não é um bonzão? Ah, é. Ele é o bonzão. Ele é o bonzão, mano. Que isso, velho? Rapaz, mas na moral, acho que... Humilhação aqui, macho. Humilhação aqui. Humilhação aqui. Essa arma está errada. É a arma. É a arma. Não, agora eu já desconfiei. Olha lá, olha. Bora, fala isso aí. É a arma. Eu já me liguei. Onde é que eu troco de arma aqui? Não, só me diga onde é que eu troco de arma aqui. Bora aqui, pegar essa daqui. Espera aí. A KM aqui. Ah, menino. Agora eu com a KM aqui. Olha. Vem. Não, pode vir. Chega. Vem. Tá acabando. Tá acabando. Ah, desculpa. Eu vou pra cima agora, bicho. Agora eu vou sem dó. Vai dar merda. Vai dar merda. Agora eu não arretei. Vai dar merda. Vai dar merda. Olha lá. Olha lá. Vai dar merda. Olha. Bora, rapaz. Aparece aí. Bora. Vai dar merda. Rapaz, velho. Na moral. Pera aí, deixa eu mudar isso aqui. Pronto. Mudei a posição do botão. Agora vocês vão ver, viu? Agora vocês vão ver o pipoco, ó. Olha. 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 Já começa assim. Eu vou parar. O BD não tá muito bom hoje, não. Tô desconfiado. Tô desconfiado. Aí. Ah, rapaz. Tá, agora eu aprendi. Pera aí. Aprendi, não. Eu vou parar, os caras. Vou parar de jogar aqui, porque... O que? Como assim? 23 a 40. Eu perdi? Deu alguma coisa errada aqui, os caras. Sei lá. O servidor. Deu erro de servidor, alguma coisa aqui. Quando eu dava os tiros... Travava o servidor, alguma coisa do tipo. Mentira. Porque não tem lógico, pô. Não tem lógico com um negócio desse. Eu sou bom, rapaz. Eu sou bom. Pera aí. Só de raiva agora. Pera aí. Pronto. Agora vamos aqui. Vamos aqui pra vocês verem o que é um jogador bom, viu? Vamos prestando atenção nos detalhes, viu? Vamos prestando atenção nos detalhes. Sobre a configuração... Botei tudo topado aqui, viu? Muito alto, muito alto. Ativei tudo que dava pra ativar. Botei foi pra atorar mesmo. Sem dó mesmo aqui. E eu vou jogar logo nesse em alta aqui, viu? Da outra vez eu joguei aqui, caba, velho. Ei, meu amigo. Eu botei... Ih, rapaz. Eu fiquei até com dó dos adversários. Esse cara é mais engraçado. Vamos lá. Olha o gerador pegando fogo ali, ó. Tão cuidado não, viu? Passando aí pro perto. Levar um choque. Ah, já se lascou. Porra. Ah, minha amiga. Aqui eu não tenho dó, não. Olha. Olha o outro ali. Se lascou, ó. Olha. Olha. Pera aí. Fiz se ela tava só me aquecendo aqui. Vamos lá. Deixa eu ir pelo outro lado aqui. Aquele lado ali me dá um pouco de azar. Olha. 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 Se lascou, lá vem o outro. Pera aí, rapaz. Cadê você? Cadê? Ah, não. É meu amigo aqui, rapaz. Eu não disse que por aquele lado ali dá um azar. Vamos aqui por dentro. Olha. Vamos pegar ele lá de cima. Bora, os caras. Bora. Bora. Se liga, ó. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver. Ele nasce ali, ó. Cadê os caras, mano? Olha lá, olha lá. Eita, diabos. Que merda, rapaz. Ah. Ah. É assim, né? Dois contra dois, né? Matei dois. E se morrer dois. Então tá bom. Vamos desempatar essa jossa. Vocês estão com medo, cara? Bora pra cima, rapaz. Bora pra cima assim, ó. Ó, ó. Olha. Aham. É, é, é. Não sei o que foi que ele disse, mas foi mesmo. Assim, rapaz. Olha. Que desgraça, velho. O que que tá acontecendo? Poxa, mano. Vamos de novo por aqui. Olha, olha. Bora, para isso aí. Apareça. Escontra, escondei. Aí, bora. Ih. Peraí, peraí, peraí. Esconcentra. Esconcentra, esconcentra. Bora. Cai pra dentro, velho. Cai pra dentro, sem dó. Bora. Bora. Agora, agora vai. Agora vai. Bora, cadê? Oxi. Que diabos desse cabotão? Esse cabotão se escondendo, velho. Vamos prestar atenção na qualidade, cara. Olha. Ih. Batei no ar. Batei não. Ô, porra. Bora, apareça aí. Bora, apareça aí. Tipo uma égua. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Você tá brincando comigo, rapaz. Você tá brincando, mano. O que é que tu é? Ali, ali. Ali, os caras, ó. Olha, olha. Aham. E tem um lá em cima, viu? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha os caras, ó. Ei, se lascou. Era meu colega ali, ó. Passou um aqui, bicho, ó. Na moral. E, Renan, viu? Não é que o Estado pega os outros por trás, não, viu? Nossa. Porra. Porra. Porra, se lascou. Rapaz, tu é doido. O cabo é bom, viu? Eu tô perdendo. Eita, rapaz. Meu tempo tá perdendo. Deixa eu abrir a tira, né? Ei. Tá prestando atenção no cabo ali, rapaz. Aí, mora-se, cara. Mora sem dor. Mora. Sai daí, sai daí. Sai daí, doido. Moro, cara. Sem dó. Bora, bora, bora. Aqui um. Aqui um. É aqui um? Eita, velho. Como assim, macho? 27 a 34. Eita, desgrama. Sei não, viu? Não sei se dá até mais não, viu, os cabos. Vocês estão devagar, viu? Eita, deixa eu ter melhor não. Aí, doido. Bora. Eita, tem as 39. Só mais um, né? Como é isso aqui? Bora, mata eles. Mata eles, cara. É. Fazer o quê, né? Câmbra nos dedos. Também já tá tarde da noite. Os olhos cansados já. Mentira. O reflexo já meio debilitado. É por isso. É isso que dá gravar vídeo de madrugada, né? Vocês viram aí, pessoal. Vocês viram aí que, né, hoje o dedo tava meio problemático aqui. Mas, na próxima vez eu prometo que eu vou tentar fazer melhor, fazer mais bonito. De qualquer forma, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da minha jogatina ou não, tá? Só da qualidade. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam da qualidade do aparelho, tá? Não do jogador. Do aparelho. Rodou bem? Travou? Como foi? Surpreendeu? Positivamente? Negativamente? Coloca aí abaixo. Eu tô até meio desnorteado. Tua lapada dessa, tu é doido. Valeu, pessoal. Tchau.